Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês ativar aqui o Brand Connect no seu canal, beleza? Eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês porque chegou esse meio aqui para mim, né? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo, né? Como funciona, vou explicar um pouquinho vocês também como que funciona aqui o Brand Connect, né? Para você estar fazendo aí no canal de vocês também, beleza? Primeiramente eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo nas minhas redes sociais para vocês irem lá, deixando direto esse vídeo novo, ou então deixem nos comentários desse vídeo, beleza? Vou deixar passando aqui também o meu Kawaii para vocês também começar a me seguir lá também, beleza? E vamos para o vídeo, galerinha. O vídeo é falando aqui sobre o Brand Connect, né? Aqui para vocês verem, né? Procurando mais chances de conseguir parceria de marcas. Nós ajudamos você, né? Aqui está aqui, ó. O Brand Connect é uma nova plataforma onde as principais marcas podem entrar em contato com você diretamente no YouTube Studio para colaborar em suas próximas chamadas, está vendo? Então é uma parceria aí que vai fazer com vocês, né? Com as grandes marcas, né? Então vai se tornar mais fácil. Aqui, ó. Veja como funciona. Usaremos as estatísticas do seu canal com dados demográficos dos espectadores, contagem de inscritos e muito mais, para conectar você a marcas relevantes que tenham reputações no seu público. Depois de receber uma oferta, a escolha é sua. Aceitar, negociar ou recusar um acordo. Então aí, no caso, vai ficar ao seu critério, né? De aceitar ou negociar com a marca, né? Que está querendo oferecer aquele serviço, né? No seu canal, no caso, para você fazer aquele certo vídeo para ela, né? Ou uma chamada, né? Também pode ser. E aí você vai ficar entre você e a marca para poder acertar esse acordo, né? E a melhor parte. O Brand Connect simplifica a compreensão e orienta você durante o processo, para que você possa se concentrar no que mais importa. Criar ótimos conteúdos para desenvolver seu canal, o YouTube Studio. Para desenvolver seu canal, acessar o YouTube Studio e aceitar os termos de serviços para ingressar na plataforma Brand Connect. Obrigado à equipe do YouTube e o Brand Connect. É fácil, né? É só vocês tocar aqui em iniciar, né? Você já pode estar tocando aqui em iniciar. E no YouTube Studio também vai me mostrar, né? É que vocês tocam em iniciar também já vai para a parte que eu vou mostrar a vocês. Lá no YouTube Studio, beleza? Vocês tocam aqui em iniciar, quer ver? Aí, tá vendo? Ativar. Então aqui você vai tocar em ativar. Você vai tocar aqui em ativar, né? E aqui, ó. É esse modelo do YouTube Studio, Brand Connect. Esse modelo é feito. Aí vocês vão ler, né? Isso aqui. É... Eu já li. Esse aqui eu já aceitei em um dos meus canais. Então eu já... Já sei mais ou menos. Vai acontecer aí. Vocês vão aceitar, né? Aqui, ó. Onde tá full name. Você vai colocar o nome de vocês. Esse e-mail aqui, ó. Você vai colocar o e-mail aqui embaixo, né? E aqui, mais embaixo, vocês colocam o... Vocês colocam o nome fantasia. Pode ser um nome fantasia, mas é opcional. Aí não vai precisar. Se vocês não quiser colocar esse de baixo aqui, vocês não precisam, beleza? Aí vocês tocam nessa setinha e aceitam, beleza? Que aí já vai tá certinho no seu canal, beleza? Eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Eu já preenchi aqui, né? Preenchi com o meu nome. O e-mail que eu quero que apareça, né? Como vocês podem ver. Aqui, ó. E-mails. Verifique novamente se o seu endereço de e-mail está correto. Precisamos dessa informação para entrarmos em contato com você em caso de dúvidas ou problemas com este contrato. Não compartilhe seu e-mail fora do Google, a menos que solicitado por mandado. Esse está aqui em concluído, né? Aqui é uma dúvida que eu tô tirando. Cada um tem, né? Você pode tocar aqui, ó. Esse símbolo de interrogação, né? Que aí aparece pra vocês também. E vocês vêm aqui e aceitam, tá vendo? Do lado esquerdo inferior. Só que aqui em aceitar. Que aí vocês vão estar aceitando, né? A parceria. Com o Brand Connect, tá vendo? Aí aqui é para agenciar a campanha. Acesse o estúdio, monetização, Brand Connect pelo seu navegador para computadores, tá vendo? Então, no caso, você vai entrar pelo navegador para computadores, né? Aqui o que é Brand Connect. O Brand Connect é uma nova solução em que suas melhores marcas podem convidar você para participar de chamadas direto pelo YouTube Estúdio, tá vendo? Como isso funciona? As marcas podem alcançar os respectivos públicos ao fazerem campanhas de marketing com criadores de conteúdo como você. Analisamos as contagens de inscritos, tipos de conteúdo, informações demográficas, espectadores e outros dados para encontrar marcas de interesse do seu público-alvo. Ao receber proposta no YouTube Estúdio, você pode comunicar o seu interesse e negociar uma parceria. Esse aqui é o YouTube, como definir preço. Aqui vocês podem definir um preço também, né? Vocês vão fazer isso aí tudo lá pelo YouTube Estúdio, pelo navegador, né? No caso, igual eu falei com vocês, eu utilizo o Chrome, beleza? Vou mostrar a vocês também como receber pagamentos, né? Aí você vai negociar diretamente com a marca, o valor da parceria e como quer receber o pagamento. Depois de enviar o vídeo, entre em contato com a marca para receber o pagamento conforme o contrato. Então, no caso, você tem que entrar em contato com a marca para ela estar recebendo o pagamento, beleza? E eu vou mostrar agora a vocês no Chrome como vai ficar. Aqui eu estou fazendo pelo celular, como vocês podem ver, né? Então, vocês vão seguir essa parte aqui, ó. Vocês vão vir aqui e vão ver se está em versão para desktop, tá vendo? Para computador, tá vendo? Talvez um vai estar para computador. A setinha que está marcada, vocês estão vendo, né? A setinha tem que estar marcada assim. E o outro vai estar em versão para desktop. O meu está em versão para computador, né? Aí, como eu já estou, aí eu vou vir aqui, personalizar o canal. Vai vir para essa parte aqui. E aí vai aparecer, né? Aí vocês vêm aqui na parte de monetização. Então, vocês vêm aqui, ó. Brand Connect. Deixou aproximar para vocês verem. Aqui, ó. Brand Connect. Vocês tocam em Brand Connect. Como é aqui no celular, eu tenho que aproximar para vocês que está vendo, né? Ok. Este é o Brand Connect. Está vendo? Práticas recomendadas. Aqui é o Media Kit, né? Aqui vocês podem estar vendo. V Media Kit. Vocês podem estar vendo o Media Kit de vocês aqui do canal de vocês, né? Que quer mostrar todo o panorama do canal de vocês. Vocês podem fazer um download disso aqui, entendeu? Em PDF. Ó. Está vendo? Ó. Vocês podem fazer um download disso aqui. Está vendo? Aqui, ó. Está vendo? Fazer download. Vocês tocam aqui, ó. Fazer download. Está vendo? Aqui eu fiz um download. Aí vai aparecer na minha página lá de download. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aí vai ficar assim. Vai mostrar essa página todinha lá. E... Eu volto aqui para mostrar mais para vocês. E é isso, né? Para você estar mandando para empresas que estão querendo fechar negócios com vocês, né? Parcerias com vocês. E... E ela saber como que está, né? Como que está seu canal. Como está o desenvolvimento do seu canal para fechar, né? Aqui vocês podem também estar definindo o preço, né? De vocês. Vocês podem definir o preço. Se caso vocês não souber o preço, eu mesmo vou... Eu sempre fecho com marcas aqui. Mas é pelo e-mail, né? E aí... É... Eu defino um preço meu mesmo. Mas agora eu vou esperar a marca entrar em contato comigo. Ver o preço que ela oferece. Para mim ver se for um preço melhor do que o que eu peço, né? Eu fecho. Se não, eu peço um preço maior. Beleza? E aí eu vou estar fazendo esse manorama assim. Também vocês também podem estar intervindo com outros amigos. Quanto que eles cobram para poder estar fazendo uma parceria com essas marcas, né? E aí... Você está fechando também, beleza? Esse aí é o vídeo, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevesse no canal e deixassem o like. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha! Transcrição e Legendas Pedro Negri